Um suposto paraíso fiscal em Campina do Monte Alegre, a polícia da capital esteve na cidade e descobriu que existem aproximadamente 2 mil empresas registradas em endereços particulares e até mesmo públicos. 2 mil empresas em uma cidade com 5.500 habitantes. Na semana passada, policiais da capital estiveram duas vezes em Campina do Monte Alegre e descobriram que 11 empresas estavam registradas no lago da cidade, além de 3 no ginásio municipal e 28 em uma casa alugada. Nem o velório escapou. Parecia caminhões com entrega na grana. Aqui não tem empresa nenhuma que eu vou receber entrega de mercadoria que não é minha. A suspeita é de crime de evasão fiscal. A pena varia de 1 a 5 anos de detenção. Para se instalar na cidade, as empresas pagariam uma taxa anual, hoje de 50 reais. Elas também recolheriam o ISS, Imposto sobre Serviço, mas com uma taxa abaixo do que manda a lei, 0,5% sobre o faturamento. A lei sobre o recolhimento de imposto foi aprovada por unanimidade pela Câmara em 93. A lei foi usada de má fé, né? Foi usada de má fé por parte dos nossos administradores aí, do executivo, e acabou atraindo-se essas empresas fantasmas que estão aí, você está vendo aí, instalada por tudo que é par de todas as casas aí do pessoal. Acho que é o trabalho do vereador é fiscalizar e mostrar para o povo realmente quantas empresas existem e qual é o futuramento real que o município recebe. Hoje não se sabe, um fala uma quantia, outro fala outra, e a gente não se sabe cadê o dinheiro, o que é feito com esse dinheiro. O presidente do legislativo, primo do prefeito, disse que prefere aguardar. A justiça que vai decidir se for legal, permanece, se não for legal, eu acho que tem que sair. Como a ordem da justiça, a polícia foi até a prefeitura para investigar a suposta formação de um paraíso fiscal. Documentos e arquivos digitais foram analisados. Só existe o espaço, elas não estão trabalhando aqui, elas trabalham na cidade de São Paulo, elas têm que ser registradas na cidade de São Paulo e recolher os impostos de São Paulo.